Como vocês têm visto, por ordem do presidente, ou talvez deva dizer ditador Vladimir Putin, infelizmente a Rússia invadiu a Ucrânia nos últimos dias. Milhares de vidas já foram ceifadas e milhares ainda serão. A destruição econômica e material atrasará muito as duas nações. Enfim, horror total. A guerra é o ponto mais baixo do ser humano. Nesse caso ainda são países vizinhos, cujas histórias são totalmente entrelaçadas. Mas ainda assim não houve respeito pela soberania e pela liberdade de escolha do irmão. Enfim, esse aqui não é um canal especializado em geopolítica e muito menos conflitos militares. Então como de praxe vou focar no nosso tema, o MMA. E o vídeo de hoje tem como objetivo abordar as principais consequências que essa triste invasão pode trazer pro nosso esporte. Em primeiro lugar, o mais óbvio. Russos e ucranianos que estão nesse momento em seus países terão muita dificuldade pra se locomover. Espaços aéreos estão fechados, muitas rotas de voos mudaram ou evitam a região e dificilmente serão concedidos vistos nesse momento, principalmente o americano. Isso na real é o de menos, porque tem atleta correndo risco de vida. O Vitaly Klitschko, ex-campeão mundial peso pesado de boxe, é o atual prefeito de Kiev e tá lutando na resistência. Abre aspas, Outro que acabou de chegar no país vindo de Londres pra ajudar na resistência foi o Alexander Usik, atual campeão peso pesado pela WBA, WBO e IBF, e que faria a revanche no meio do ano contra o Anthony Joshua. Entre russos e ucranianos, Ultimate conta com 32 lutadores, o que representa cerca de 5% do plantel. Do lado ucraniano, Alexei Olenik, Askar Morozov e Marina Moroz moram na Flórida. O Nikita Krilov mora na Rússia. O Yaroslava Mosov, ucraniano, campeão meio-médio do Belator, tem luta marcada contra o Michael Page pro dia 13 de maio em Londres. Ele tava treinando na Tiger Muay Thai, na Tailândia, com o Hansat Kimaev, mas postou hoje uma foto da cidade de Irpin devastada. Não se sabe se ele tá lá, mas o cara botou aquele pin de localização. De toda forma, ainda que não estejam dentro da zona de conflito como o Sik e o Clítico, pô, imagina a cabeça dos caras, atenção, eles têm amigos e família por lá. E ainda assim, repito, né, quem não já está no Ocidente agora, terá muita dificuldade pra chegar pros próximos eventos. O pessoal do Habib, o Islamahashev, que luta nesse final de semana, e o Umar Nurmagomedov, que luta no UFC 272 do outro sábado, já tão na Califórnia há algumas semanas treinando na American Kickboxing Academy. Em segundo lugar, ainda que o Ocidente não esteja militarmente envolvido no conflito nesse exato momento, já foram anunciadas várias sanções econômicas à Rússia. Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, congelaram várias contas bancárias e bloquearam grandes instituições financeiras russas. A qualquer momento, também, o país pode ficar fora do SWIFT, que é o sistema de transações internacionais entre bancos. Isso tudo dificultaria demais a circulação do dinheiro, não só pra lutadores que trabalham nos Estados Unidos, mas levam a grana pra Rússia, mas pra absolutamente qualquer acordo comercial. Por exemplo, quem tem o direito de transmissão do UFC na Rússia é a Match TV, cujo dono é a Gazprom, estatal russa de petróleo e gás natural. E aí, como fica o pagamento se as contas estão congeladas? Pra ilustrar, a Gazprom é uma das principais fornecedoras de gás natural pra Alemanha, tanto que patrocina o time de futebol Schalke 04, um dos maiores do país. Ontem mesmo, o clube anunciou que não faria mais propaganda pra estatal russa depois da invasão. Tiraram o logo da camisa. O Manchester United é outro, não vai mais exibir anúncios da Aeroflot, empresa aérea estatal da Rússia. Eventos de MMA na Rússia também devem ser diretamente atingidos, porque a maioria desses eventos são financiados por oligarcas e todos esses caras têm negócios no Ocidente. Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, anunciou ontem mesmo o congelamento do patrimônio de três desses. Já há até um movimento político pra que o Roman Abramovic, o dono do Chelsea, seja removido do clube e impedido de entrar na Inglaterra, porque é a suspeita de que ele tenha laços econômicos e comerciais com o Putin. E o evento do Habib, que se tiver grana de um desses caras, vai ter que repensar todo aquele modelo de expansão nos Estados Unidos em 2022. Tem também a imagem do lutador russo. Ainda que os Estados Unidos não corte oficialmente relações diplomáticas ou os deportes, pode começar a surgir um antirrussismo. Lembro muito bem que depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, quando eu tinha 14 anos, aqui no Ocidente se instaurou aquele estereótipo de que muçulmano é terrorista. Quando que se 25% da população mundial fosse terrorista, o planeta já havia explodido. Mas o trauma junto com a propaganda causam isso, né? A visão distorcida. O que quero dizer é que na época imagino que as coisas ficaram muito difíceis para os muçulmanos que moravam no Ocidente. Olha só quanto tempo levou pra que essa imagem fosse mudando ali, bem aos poucos. Abu Dhabi e Dubai viraram grandes destinos turísticos. Nos esportes, a compra de grandes clubes de futebol como o Manchester City, o Paris Saint-Germain, mais recentemente o Newcastle, atletas muito populares como o Mohamed Salah e aqui no MMA, o próprio Habib, também acabaram ajudando. Mas até a massa separar o joio do trigo leva tempo. Brian Keller, que vai enfrentar o russo, Marnur Magomedov no UFC 272, já avisou que vai entrar com a bandeira da Ucrânia. E olha só a sinuca de bico em que esses caras estão, porque se apoiam a invasão do Putin, 100% do público ocidental, o público do UFC, vai se voltar contra eles. Claro que não é só isso. Patrocinadores vão embora, os próprios patrocinadores do UFC e parceiros comerciais podem pressionar Dana White contra aquele atleta. E se criticarem publicamente o Putin, correm risco de prisão no retorno. E ainda que não retornem, quem garante que as suas famílias não serão perseguidas? Atenção especial para o Hansen Kimaev, que é muito próximo do Hansen Kadirov, líder da Chechênia, e subalterno do Putin, que acabou de mandar milhares e milhares de soldados chechenos para a invasão da Ucrânia. Tenham certeza absoluta que esses caras serão perguntados sobre o conflito em todas as coletivas de imprensa e entrevistas nos próximos dias. Isso, claro, imaginando que tudo se mantenha mais ou menos como está e o negócio não escale. Um ataca, o outro resiste, em algum ponto cansam de tanto prejuízo e sentam para negociar. Agora, se o conflito alongar muito ou pior, a coisa escalar e envolver mais nações, aí, meus amigos, a coisa pode ficar muito, mas muito pior. E não só para o MMA, mas para todos nós. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos sobre esse conflito terrível que acaba gerando consequências em todos os, praticamente todos os setores da sociedade. A gente vive num planeta só e as economias são muito interconectadas. Se gostou desse vídeo, considere deixar o joinha. É só clicar na mãozinha aqui embaixo, ajuda bastante o 6Round a perseguir, ser perseguido, ser propagado. A palavra é propagado pelo YouTube. Se quiser nos ajudar ainda mais, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Você está concorrendo a 5 camisas todos os meses e tem acesso a conteúdo exclusivo. E não percam a última resenha do meu amigo Lucas Carrano, que pediu para que torçamos para o Bob Green nesse sábado. O cara largou a posição de jornalista e virou torcedor aqui no 6º Round. É só clicar aqui do lado para entender. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.